Olá meus amores, meus queridos lindos, é a Renatinha online aqui no 12 falando com você, direto aqui da inauguração da academia Canhoto Fight Goiânia Goiás. Renatinha está aqui com esse cara rapaz, esse é rodado no bom sentido. É ele, é o Vitinho Falcão, ele que me despertou uma curiosidade muito grande. Galera, a gente conversou um pouquinho aqui, batemos um papinho antes da entrevista. Cara, ele já foi até para a Tailândia e por lá fez luta de boxe. E foi para a Bélgica, e foi para Portugal, e deu a volta no mundo e viu o mundo girar, mas quem vai bater um papo aqui hoje comigo é ele, nosso convidado VIP aqui da inauguração, que veio a brilhantar o nosso evento. Tudo bom, Vitinho? Graças a Deus, estou bem. Bom dia, bom dia, galera. Vitinho, me conta dessa trajetória sua até hoje aqui, por que boxe, por que não o Itai? Deixa eu te ouvir, vai. Então, eu venho de uma família onde meu tio foi dono de uma das primeiras academias de Goiânia, uma das pioneiras, que foi a Ringstar, para quem é mais antigo vai conhecer, que era ele em 85. E dentre os primos da nossa família, somos três primos homens. E eu e meu irmão mais atentado, meu tio sempre pegou, foi levando a gente para o esporte, e meu tio plantou essa semente lá no início, e eu estou aqui até hoje com ela. E, assim, com essa passagem, é bem extensa, mas vou tentar dar uma resumida para vocês. Comecei treinando na Ringstar, meus treinadores no início foi o Irailson, que coincidentemente foi o Canhoto. Quando o Canhoto começou a treinar no passado, eu já tinha começado. A gente foi parceiro de treino lá quando eu era criança, tinha 12 anos. Ele lá pelos 12, 13 anos dele também. E daí eu tive o outro treinador, que era o Marcão, que também era da Ringstar. Passando isso, eu fui treinar com 17 anos com o Leonardo Livio. Aí eu fui onde eu conheci o Muay Thai, fui apresentado para o Muay Thai. Mas na época eu tinha muito pouca oportunidade de lutar com o Muay Thai aqui no estado, aqui em Goiânia. E acabava lutando os eventos do Wagner e Steve, que era K1, que era o que tinha para a gente lutar. Depois disso veio a febre do MMA, o Léo me conduziu para o lado do MMA, competi em MMA por bastante tempo. Em 2012, 2013, final de 13, início de 14, eu conheci o Newton, Newton Freitas. Newton, que é meu mestre hoje, quem conduz minha carreira. E aí, até 2019, eu fui seguindo paralelo a carreira de MMA e lutando boxe. Segui essas duas carreiras. Em 2019, eu ganhei uma oportunidade de ir para Portugal, através do meu amigo Ricardo Bernardes, que me fez esse convite. Fui para Portugal para tentar viver da luta, ver como é que era esse mundo. Eu tinha esse sonho de morar fora do país. Como é que é lá fora, no sentido das lutas? Estou falando agora só do boxe. Então, esse mundo eu não conheci em Portugal nem na Bélgica. Esse mundo da luta eu fui conhecer somente na Tailândia. Eu fui para Portugal com esse sonho, mas cheguei lá, encontrei com a realidade de um brasileiro, que tinha que trabalhar para pagar as contas. E a luta, mesmo estando lá fora, não me dava esse sustento. Eu não conseguia viver da luta. Então, a luta acabou ficando em segundo plano, tanto em Portugal quanto na Bélgica. Quando eu fui para a Tailândia, aí sim eu fui para poder viver 100% do esporte. Ser atleta 24 horas. E, coincidentemente, eu estava na terra do Muay Thai, estava lá com a galera toda treinando, mas eu fui numa época que estava tendo muito pouca oportunidade para lutar Muay Thai. E acabei lutando boxe por lá, por incrível que pareça. E aí, de 2009 para cá, eu decidi ficar somente no boxe. É só uma trajetória muito bonita, grande amigo aí do Canhoto. E acredito que para você é uma satisfação muito grande estar aqui hoje fazendo parte desse grupinho VIP. Ah, claro. Eu estou muito feliz pelo Canhoto, por essa realização aqui da academia dele. É um cara que eu já acompanho, como eu falei para vocês, desde criança. Sei da história dele, sei da batalha dele, o que ele passou para chegar até aqui. Cara, ter uma academia dessa daqui vai engrandecer demais para o esporte. E espero que isso seja um sucesso total para ele. É oz ou é só o ad-cap? Porque agora virou Muay Thai, virou boxe. Acho que é mais pra... Mas o oz e o cap. Ozap! 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 Fui, meus queridos!